Oi gente, Bolsonaro não estava satisfeito com a Damari dizendo que a Elsa de Frozen é lésbica, não estava insatisfeito com a quantidade de bobagem que estava sendo dito para um membro do governo e resolveu entrar na jogada. E quando Bolsonaro entra, ele não entra com uma só não, ele entra com três. Porque ele disse que pretende beneficiar o filho com o embaixado dos Estados Unidos e se tiver gente que não vote nele, paciência, ele está de boa com isso aí. que se falar que tem gente passando fome no Brasil, segundo Bolsonaro, é uma grande mentira, não tem fome no Brasil, aparentemente, milícia tem, mas fome não, segundo Bolsonaro. E Bolsonaro disse também que há uma psicose ambiental no país e ele acusa o INEP e o INPE por dados mentirosos de desmatamento. aparentemente, os dados que nós temos sobre desmatamento, segundo Bolsonaro, são mentirosos, porque são altos e ele não acredita em dado ruim no governo dele. Se o IBGE está dizendo uma coisa que ele não gosta, é porque está mentindo. Se o INPE está dizendo uma coisa que ele não gosta, é porque está mentindo. Bem, vamos falar cada uma dessas três coisas. Eu não queria... olha, eu poderia fazer um vídeo sobre cada uma dessas três coisas. Eu poderia, mas eu não tenho saco para fazer um vídeo sobre cada uma. Então, vou fazer nesse vídeo, vou falar das três. Melhor assim, eu acho que fica melhor, porque a gente mata logo três assuntos de uma vez só e não dá tanto ibope para essa quantidade enorme de bobagens. Bem, se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve no canal, dê um like, toda aquela coisa. Vai ter um link no início, vários links no início dos comentários, com links para o nosso Instagram, Facebook, Twitter e nosso Apoia-se, se você quiser virar apoiador e ajudar o canal. Bem, a primeira bobagem. Bolsonaro disse que pretende beneficiar o filho com o embaixado nos Estados Unidos. Sabe o que isso me lembrou? Quando o Trump disse que ele poderia ir no Times Square, com uma arma de fogo, dar um tiro na cabeça de uma pessoa, isso o Trump disse. E que muita gente continuaria votando nele. E tem um elemento de verdade nesse absurdo que o Trump disse, que é o seguinte, as pessoas que apoiam o Trump e o trumpismo, assim como o bolsonarismo, muitas delas têm um caso de adoração com o seu líder. Então, não importa o que o líder faça, essas pessoas vão apoiar o líder e não importa nada. Eles sempre vão apoiar. É o apoio cego, surdo e mudo, é o apoio total. E Bolsonaro está reproduzindo a mesma coisa. Tipo, não gostou que eu indiquei o meu filho para um cargo de poder num claro caso de nepotismo? Não estou nem aí. Aliás, nós estamos na fase da arrogância maior. A Tabata Marau tinha dito, ah, não gostou que eu votei na reforma da Previdência proposta pelo Bolsonaro e modificada pelo Maia? Eu tenho um currículo muito bom. E se eu quiser, eu trabalho onde eu quiser. E não preciso disso aqui, não. O que está acontecendo com essas pessoas? Bolsonaro, eu até esperava, mas a Tabata Marau mostrou essa arrogância toda. E agora o Bolsonaro mostrou arrogância em relação ao nepotismo. Ele tinha dito antes, é bom lembrar, que ele disse assim, sou homofóbico mesmo e dou a quem doer. Foi o que o Bolsonaro disse. E agora ele está insinuando, está quase dizendo, vou fazer nepotismo mesmo, dou a quem doer. Porque ele parece que não percebe que o Brasil, apesar de todos os ataques, apesar do sistema oligárquico, apesar de tudo, ainda tem uma democracia cambaleante. A nossa democracia é frágil, é uma democracia quase que iliberal, ou seja, com autoritarismos e com oligarquias, enfim. Mas ainda tem um resquício de democracia no nosso sistema. Então, ele parece ignorar esse fato, achar que ele é um imperador, e que ele pode indicar o filho, e que, enfim, não vai ter maior repercussão. A bobagem que ele disse sobre a fome, depois ele disse assim, que algumas poucas pessoas passam fome e tal, e eu vou trazer dados aqui, porque negócio de poucas pessoas, eu não gosto de bobagem, né? Dados do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, apontam que em 2017, 5,2 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. Número ligeiramente maior do que em 2014, que foram 5,1 milhões de pessoas estarem nessa condição. Números da Organização das Nações Unidas para Agricultura, apontam que o Brasil, ao menos 2,5% da população, ainda encontra-se em grave situação alimentar. Então, o que o Bolsonaro disse simplesmente foi uma grande bobagem. Uma grande bobagem, e eu não tenho mais do que dizer além disso, né? Mas, para completar o rol, parece que é como o jogo da Nintendo, que tem aquela coisa da regra do 3, não sei se você joga um videogame, mas na Nintendo tem aquela regra do 3, tem que ser 3 vezes, né? Ele de vez em quando brinca, mas não. E o Bolsonaro parece que está com a regra do 3, não pode ser uma bobagem só, tem que ser 3. Ele disse que vai beneficiar o filho, disse que não tem fome no Brasil, e disse que o Brasil passa por uma psicose ambiental. Psicose é um termo bom para falar de algumas pessoas no seu governo, Bolsonaro. Entendeu? Tem alguns que claramente têm um projeto de vingança. É o caso do Abraham Weintraub em relação à educação. O projeto dele é se vingar do pessoal da faculdade que ele se sentiu maltratado. Quer dizer, aí ele virou ministro para poder se vingar daquela galera. É o projeto dele. Mas vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro acusou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que faz o levantamento de dados sobre o desmatamento no país, de ter divulgado dados mentirosos, e chegou a insinuar que o presidente do Instituto pode estar a serviço de alguma ONG. Não dá. É o fim da picada, realmente. É o fim da picada. A questão do INPE, eu tenho a convicção, Bolsonaro, dizendo que os dados são mentirosos, e nós vamos chamar aqui o presidente do INPE para conversar sobre isso. E dar um ponto final nessa questão. Afirmou o presidente durante café da manhã com jornalistas estrangeiros referentes ao presidente do Instituto, Ricardo Galvão. Mandei ver quem está à frente do INPE. Até parece que está a serviço de alguma ONG, o que é muito comum. Dados divulgados pelo INPE essa semana mostram que o desmatamento na Amazônia disparou na primeira metade de julho e superou toda a taxa registrada no mesmo mês do ano passado. Os dados preliminares dos satélites mostram que o desmatamento de mais de mil quilômetros quadrados de floresta. 68% a mais do que o mês de julho de 2018. Bolsonaro chegou a dizer que esses dados são uma cópia dos anteriores. Anos anteriores. Pelo nosso sentimento, isso não corresponde à verdade. Pelo nosso sentimento? O que é que sentimento tem a ver com dados? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Alguém precisa urgentemente explicar ao Bolsonaro, mas não vai adiantar muita coisa, que sentimentos não modificam dados. Que os dados não são permeáveis aos sentimentos. Questionado seguidamente pelos repórteres sobre questões ambientais, Bolsonaro demonstrou irritação com o tema. Além de negar os dados de desmatamento, chegou a dizer que existe uma, abre aspas, psicose ambiental no Brasil. E ao responder um jornalista europeu que eu questionava, disparou. A Amazônia nossa não é de vocês. Quando o Bolsonaro diz a Amazônia nossa não é de vocês, ele se esquece que, embora isso seja verdade, é verdade hoje. Mas se ele continuar agindo dessa forma e desconsiderando o papel e a importância da Amazônia, no futuro, organizações internacionais podem determinar que a Amazônia é uma propriedade da humanidade. E aí? O Brasil vai ter força para enfrentar os países mais poderosos do mundo se eles chegarem e disserem que agora vai ser assim? O Brasil vai enfrentar militarmente os países europeus se eles fizerem isso? Conta outra. Conta outra. Para ela continuar sendo nossa, nós temos que ter responsabilidade com a Amazônia. E olha só. Se for somado o desmatamento que falam dos últimos 10 anos, a Amazônia já acabou. Eu entendo a necessidade de preservar, mas a psicose ambiental deixou de existir comigo. Não, Bolsonaro. Os dados do desmatamento dos últimos 10 anos são verdadeiros e isso não significa que a Amazônia deixaria de existir se eles fossem verdadeiros, porque a Amazônia é enorme. Se você pegar toda a área da Amazônia, é maior do que muitos países. Pega um mapa, Bolsonaro. Pega um mapa. Então, olha o tamanho que corresponde à área da Amazônia. Dá uma olhada. Faz esse exercício. Ai, ai. Ele acusou os últimos presidentes, citando Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, de fracos, antipatriotas e corruptos. Quem é que está sendo antipatriota, deixando as nossas riquezas serem levadas pelo estrangeiro e destruídas? Você é mais do que qualquer outro que veio antes. E aí ele solta. Vocês de fora estão com saudade dos governos corruptos e descomprometidos com o Brasil. É isso que vocês querem aqui. Se fosse outro presidente, depois de Osaka, já teria mais de 50 reservas indígenas demarcadas de forma subserviente. Isso mudou. Tem que entender que isso mudou. É, mudou para pior. Reservas indígenas é uma forma de... Além de garantir o espaço para os indígenas, é uma forma de proteger a Amazônia do desmatamento. Devemos sim explorar a Amazônia do ponto de vista científico, mas devemos fazer uma exploração e uma produção nossa de medicamentos, de tecnologia, com responsabilidade e respeito à Amazônia enquanto um patrimônio da humanidade. A maior parte dela está no Brasil, verdade, mas é um patrimônio da humanidade. Nós temos que respeitar isso. Mas de pedir respeito ambiental a um presidente como Bolsonaro é pedir um pouco de mais. Então esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele que quer nomear o filho à Embaixada dos Estados Unidos e não quer responder por isso. Quer dizer que no Brasil não existe fome quando todos os dados dizem que tem fome e quer dizer que o desmatamento não é o que é dito pelos órgãos que fiscalizam porque também não concordam com dados. Bolsonaro é aquele cara que no futebol vai ser marcado um pênalti contra o time dele e aí vai o VAR e vai mostrar que foi pênalti, que o cara empurrou o outro cara que deu quase que um soco assim e ele vai dizer não, mas meu sentimento não concorda que foi pênalti. Entendeu? Eu não aceito a imagem. Eu não aceito o que o outro disse. Esse é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que não... Para ele, dados, evidências... Quando contrasta com a ideologia dele, não servem de nada. Mas é muito útil dizer que os outros têm ideologia. Que é contra a ideologia de gênero. Quando, obviamente, ele se torna uma pessoa impermeável a dados, impermeável a informações, nada entra. Isso aqui é impermeabilidade. E ele tem essa incapacidade de deixar os dados entrarem por causa de uma barreira ideológica. Ele e outros do governo. Enfim. Lamentável. Mas tem uma notícia boa que o Escola Sem Partido parece que terminou. Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso amanhã. Um abração, gente. E se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante. E se possível, se inscreva no canal e pense em se tornar um apoiador. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.